Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bom, Gilvânia? Tudo. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Como é que tá o nenenzinho? Tá bem? Tá bem. Cadê o Caio? Não apareceu mais? Ele foi pra avó dele. Ah, ele tá passando uns dias lá, né? É. Eu vi no dia que... Quem foi que levou ele? Foi o... Padrinho. Ah, o padrinho dele, né? Tio e padrinho. É, tio e padrinho. É. Ia levando ele. Aí, desde aquele dia, ele não tá por lá na... Tá. Ele acha bom por lá, né? Como você falou, né? Ele acha bom demais ficar por lá. É. E aí, Gilvânia, as novidades, a gente vai mostrar pro pessoal a respeito da sua cozinha. O pedreiro veio hoje, né? Uhum. E já fez uma diferença muito grande, né? Graças a Deus. Foi. Graças a Deus, né? É. E aí, a gente vai mostrar agora, né? Pro pessoal aí, como é que ficou, né? É. Vamos lá. Ah, tá aberto agora que eu me lembro. Esse pano, ele colocou, agora que ele terminou, né? Mas esse pano, ele não deu tempo nem tirar agora, porque aqui... Ele colocou... Porque tava vindo muita poeira, né? É, pra não... Muita poeira pro neném. Aham. E muito sujo, pra não cair muito aqui, né? Até que ele ali por aqui, ó. Alguns que caíram, aqui em cima do reboco, né? Aham. Aí, ele botei esse pano. É, verdade. Eu posso apurar aqui. É. Tá pra limpar aqui. Vai limpar. E o filtro, você conseguiu usar ele? Ainda não. Não, né? Não, porque aí não deu tempo mesmo. Mas ainda só, amanhã eu organizo, é. É. Olha aí, pessoal, ó. Essa parte aqui faltava rebocar. Aí, ele rebocou, né, ó. Como eu havia falado pra vocês, ó. Aquela parede ia ser removida, né, Giovanna? E foi removida, já fez uma diferença grande, né? A gente olha, pessoal. Ó, vou usar aqui o pano, pra vocês verem, ó. Né, ó. Faz uma diferença grande, né? Aqui, foi preciso ele colocar uma treliça em concreto, como eu tinha mostrado pra vocês, pra poder segurar essa parte de cima da parede, ó. Aí, ó, se você olhar bem, ó. Né, ó. A sua cozinha agora está em LED, né? Graças a Deus. É. Ele rebocou também esse lado aqui. Né, Giovanna? Foi. Ó. Ele conseguiu rebocar aqui. E aqui também, ó. Esse lado aqui da porta, né, ó. Ele rebocou também e ficou maravilhoso, né? Uhum. Olha aí, pessoal, ó. Pronto, em relação a reboco, do lado de dentro da sua cozinha, tá ok. Tá tudo ok. Tá faltando só os acabamentos. É. Né? Que... Quais são esses acabamentos, né? Dá pra vocês verem, né, pessoal? Aqui, ó. Falta essa boneca que a gente chama assim, né, Giovanna? Esse cantinho de parede. Pessoal, teve uma pessoa que comentou, né? E eu acredito que não só essa pessoa pensou, mas muitas pessoas devem ter pensado, né? Por que que a gente não tira por completo essa boneca, né? É uma pergunta boa, né? Que a gente deve sim, né, tá respondendo a essas pessoas, né, de alguma forma. Porque não tinha como eu explicar no comentário, porque fica difícil de explicar. Eu prefiro explicar em vídeo, né? É melhor responder dessa forma, né? E a gente até agradece quem comenta, quem pergunta, quem tem dúvidas, que aí a gente pode tirar as dúvidas aí pra você, né? A gente gosta muito quando alguém comenta, né, alguma dúvida, porque a gente pode até estar esclarecendo também, né? Essa boneca aqui, pessoal, ela não pode ser removida. Eu vou explicar pra vocês agora o porquê que não pode, pessoal. Ela não pode ser removida por questão de segurança, porque a treliça que tem aqui em cima é de dois metros, tá, pessoal? Daqui assim até aqui são dois metros. Aí ela precisa de ter um bloco de tijolo pra poder segurar a virga que tem aqui em cima. Uma virga que foi feita, né, Giovanna? Aí precisa dos acabamentos aqui, ó. Né, ó, aqui debaixo. Assim como foi feito aquele acabamento ali, ó. Vocês lembram que aqui tinha uma boneca? Desse lado aqui? Aí, ó, esse acabamento aqui em cima, maravilhoso, ó. Aqui vai ficar igual. Um acabamentozinho bonito, maravilhoso nessa parte. Aqui essa boneca vai ser consertada, esse bloco de tijolo vai ser colocado, vai ser feito esse acabamento aqui bonitinho, legal. E também aquele dali na janela, que vocês estão vendo aí, pessoal. Esse acabamento aí da janela, né? Pra ficar bonitinho igual o da janela aqui, né, da sua sala, né? É. E tá maravilhoso, Giovanna. Graças a Deus, né? Ainda tá muita sujeira, né, por causa que trabalharam hoje. Foi. E seu esposo, quando eu cheguei, ele tava tirando o excesso de massa, colocando pra fora, né, ó. E limpou aqui mais ou menos, né? Foi, ele limpou. Limpou. Tá aí, pessoal, aqui tava cheio de massa. Ele tava com a pá, né, ó, vocês estão vendo, ó. Ele tava com a pá, aí tava tirando e jogando, né, para o lado de fora, né, pra ficar mais limpo, né? Mas aqui só vai poder dar uma limpeza geral quando encerrar de vez as construções, né? Não adianta chegar limpando tudo aqui, se falta acabamento aqui, amanhã vai sujar de novo. Aí quando terminar, né, a fase da construção, que só faltam os acabamentos, aí já vai poder, né, passar uma vassoura aqui, limpar aqui, tudo aqui, né? Foi. Deu uma mãozinha aqui, sendo servente. Pro pedreiro, né, dá uma mãozinha. Aham. E aí, ela limpou aqui, mas nem precisa limpar tão bem, né, porque ainda vão trabalhar. Amanhã mesmo, né, ele vem fazer. Quebra da parede, ele rebolou pra ali, ó. Aham. Tijolo. Tá aí, pessoal, o tanto de bloco de tijolo ali, né? Aham. Que realmente não dá pra aproveitar, né? Não é possível. Talvez alguns depois vai ser escolhido, a gente vê aí, né? E também tem essa peça aqui, ó, que tava na parede. Né, Giovani? Aham. Inclusive, ela tá até inteira, mas eu acredito que não dê pra aproveitar. Não sei se cerâmica é reaproveitada. Mas é isso, pessoal, o guarda-roupa dela tá aqui, o montador ainda não veio montar. A gente tá no aguardo, né? Não vamos pagar pra alguém consertar por motivos de... Que é melhor o montador da loja vir, porque se a gente pagar e der algum problema, perdemos o direito à garantia, né? É. E a gente também prefere economizar, né? E aí tá aqui, ó, tá protegido, ó. Tem um plástico, e além do plástico tem um papelão, uma caixa, vamos dizer assim, né? E tem muita gente perguntando se não era melhor montar só depois que fizesse o seu quarto. Só que eu até descarto essa possibilidade, porque muito tempo, o guardado, ele vai empenar. Eu acredito, ele empena. É como madeira. Essas madeiras, quando a gente compra, se a gente não colocar logo em cima, ela empena, né? Eu acredito que se tratando de madeira de guarda-roupa também empena. É por isso que eu descarto essa possibilidade de montar só quando... Eu acredito que até a doadora, se ela mandou agora, é porque ela quer que você utilize agora, né? Aí a doadora talvez ia ficar até triste que um guarda-roupa passar um, dois, três meses sem montar, né? Eu acho que ela não ia achar muito legal, não. Eu acho que a maioria das pessoas prefere que monte logo. E não tem problema, não. Então, a guarda-roupa, depois de montado, tendo três pessoas, consegue levar de um cômodo pro outro sem estar arrastando, sem estar... Ah, desmontei da sala e vou montar no quarto. Não, geralmente aqui no Nordeste é na força bruta mesmo. Chama três homens, um pega embaixo, o outro pega do lado, bota pro quarto. Lá em casa, o meu, eu já mudei umas poucas vezes. Peço ajuda de alguém, me ajuda aqui e tal. Pega aqui, a gente... Bota o guarda-roupa de um canto pro outro sem estar amolecendo, sem estar desmontando, desmontando. Aqui é na força bruta mesmo, né, Juane? Já viu alguém já colocando um guarda-roupa pro outro canto ou um armário? Já. E danifica? Danifica não. Por quê? Porque a gente pega com jeito, pega de parte do outro. Tira as gavetas e tira as roupas pra ficar mais maneiro. É, pra ficar mais maneiro. Joga tudo em cima da cama ali e tal. Depois que tiver no canto que é pra ser, depois coloca de novo as roupas. É, depois organiza tudo bem direitinho e pronto. Organiza, né? É isso aí. Por isso, pessoal, que a gente vai montar logo, né, aquele. Teve uma pessoa que deu uma ideia. De que, Giovânia? De pegar aquele e trazer pra cá, pra de repente você guardar alguma panela, alguma coisa. Só que eu não sei se vai servir, né, pra talvez. Mas, não sei. Deu a ideia de colocar aqui, pra servir pra você botar alguma coisa. Mas, como, se aparecer uma pessoa, se caso for pedir, se você for doar, aí você doando é melhor ainda, porque já desocupa espaço. Inclusive, você me falou que ele já, teve uma pessoa que pediu, né, a você já. Foi. E aí, quando o seu novo estiver montado, aí você já vai doar, né, fazer a doação. Aí já desocupa mais espaço, tirando aquele velho daqui de dentro. É. E é isso, pessoal. A Giovânia tá muito feliz, ó. O guarda-roupa dela tá aqui. Ele vai ser montado logo, porque, como eu disse, por questão de... Do material, né, pra não tá empenando, não tá dando trabalho. E não é legal deixar ele. Até porque tá no inverno. Tá no inverno, Giovânia. E vamos supor, uma madeira guardada muito tempo, né, vai que emmofa. Ou que a madeira incha. Mesmo estando protegida no plástico e no papelão, né, A gente não tem a garantia que ele vai ficar 100% bom Até a gente conseguir fazer o seu quarto, né. Mas a gente vai dar um jeito, pessoal. O fogão dela, vou filmar aqui pra vocês, viu. O fogão dela já vai sair dali. Aí ela já pode botar a cômoda pra lá onde tá o fogão. Aí aquele guarda-roupa dali seu vai sair de lá. E o seu novo vai pra lá. Sim. Né, e aí a cômoda saindo de lá, vai dar pro seu guarda-roupa ir pra lá. Naquela mesma parede. Tirar a partilheira também, né. Tirar a partilheira também. Isso. Eu acho que vai precisar tirar ela. A gente coloca ela em outro local, né. Mas isso daí é, vamos dizer assim, é detalhe, né. Que a gente, quando for montar, quando for ajeitar, né. Graças a Deus, a gente, no vídeo de hoje, a gente veio esclarecer, né, Alguns comentários, né, das pessoas. E agradecer por os comentários, pois é através dos comentários que é muito... Quanto mais comentários, mais engajamento pro canal, melhor pro canal. Pro trabalho da gente é bom. E a gente agradece a quem comenta. E estamos respondendo aqui, pessoal, a vocês, aí dos comentários. É tirando suas dúvidas, né. Não é achando ruim. Ah, uma pessoa comentou, eu não gostei. Nada disso, pessoal. Gostei do seu comentário, gostei da sua dúvida. Comentem aí as dúvidas de vocês, que a gente vai estar esclarecendo. Essa boneca aqui, ela vai ter que permanecer aqui, por questão de segurança. Né, pra essa parede aqui ficar mais segura. A gente não pode tirar ela. Porque a treliça, né, que foi se transformada numa virga, Ela tá muito na beirada. Aí precisa do tijolo, ó, pra tá apoiando. Vou fazer um gesto aqui pra vocês verem, ó. Um tijolo aqui, ó. Tá vendo, ó. O meu dedo, ó. O meu dedo tá segurando ela. Entendeu? Aí o tijolo vai ser a mesma coisa. O tijolo vai segurar ela, o peso dela. Né, e ela é o que segura o sustento dessa parede, ó. Né, que segura a linha, que segura as telhas, que segura a madeira. Segurança total. Tem que deixar a boneca. Ela vai permanecer, né. E é isso. Tinha que tirar uma das duas, pra falar a verdade. Ou deixava essa parede e tirava essa boneca, ou deixava a boneca e tirava essa parede. O que é que a gente pensou? Tirou a parede e deixou a boneca. É. Né. E é isso aí, pessoal. A gente vai finalizando esse vídeo por aqui. Um forte abraço pra vocês. Né. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, né, Giovanni? É. Se Deus quiser, né. Tá gostando de tudo que tá acontecendo? Graças a Deus. Nada a reclamar. Só agradecer mesmo a Deus. É, só agradecer. Né, que tá dando tudo certo. Deu certo. Agradecer a Deus e a todos, né. É. Deu certo o guarda-roupa, vai dar certo o armário, né. Daqui a, quem sabe, uns 15 dias ou um mês, não sei. Só Deus sabe, né. É. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, né, Giovanni? É. Tchau.